Fala galera, você está no canal Rodrigo Altar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a potência e os gráficos dos consoles da nova geração. Vocês sabem que eu tenho um computador que tem uma potência bem semelhante àquilo que, por exemplo, o console da Microsoft vem prometendo para o Xbox One X. E eu estou aqui com o Gear 5, que eu baixei para PC, que é um jogo que certamente estará no novo console, inclusive a Digital Foundry fez alguns vídeos, mostrou algumas imagens do Gear 5 rodando no Xbox One X e segundo eles, algumas features novas que ainda não estão disponíveis no PC estavam rodando no jogo. Ou seja, pode ter alguma diferença e provavelmente são aquelas diferenças que só os inteligentes podem ver. A gente vai rodar o Gear 5 aqui, enquanto a gente bate um papo sobre a potência dos consoles, comparado com o PC, o que a gente pode ver de novo e também sobre algumas coisas que podem fazer diferença nos consoles de nova geração. algumas técnicas que estão vindo do lado da Microsoft com o DirectX Ultimate e também no lado da Sony, alguma coisa bem semelhante, porém com a API deles. A gente vai rodar o Gear 5 aqui no temido 4K com tudo absolutamente no máximo e a gente vai dar uma olhada em como é que a minha 2080 Super se sai. É uma placa que tem entre 11,5 e 12 teraflops teóricos, né? A gente não pode comparar diretamente com a arquitetura RDNA 2 da AMD porque a gente estaria comparando maçã com banana. Ou seja, mesmo que aqui tivesse 13 teraflops ou 14 teraflops, a gente não pode saber qual é a mais potente em si porque não existe nenhuma placa dessa arquitetura para PC que a gente possa comparar. Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiro como é que está rodando o jogo, né? Eu estou bem no início ainda do Gears, né? Estou tentando aqui ver se eu consigo continuar no jogo. Então vocês podem ver aqui que está no temido 4K. O jogo vai ser travado em 60 quadros, eu não quero saber se vai passar de 60. Vai ficar em 60 quadros porque eu quero que o jogo esteja estável. Então tudo no Ultra, 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 mapeamento, textura, Ultra, anisotrópico 16X, Ultra, 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 sombreamento Ultra, oclusão de ambiente no mais 15. Lembrando que isso aqui é a opção acima do Ultra no PC. Então tudo absolutamente no máximo. Tudo absolutamente no máximo. E a gente vai ver como é que o jogo está se saindo nessa configuração. Lembrando que o meu processador é um processador muito mais potente do que o Ryzen que vem no console, né? Eu tenho o Ryzen 3900X aqui e tenho 32 GB de memória também. Mas o processador e a memória do console novo não é o maior problema, né? É processador suficiente e memória suficiente. A gente quer saber da placa de vídeo porque ela é responsável por gerar os gráficos, né? Já que se fala tanto de Teraflop, o que importa realmente é o poder das placas de vídeo. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shopping, a GVG Mall para você fugir da craqueagem e também o app OneFootball para você ficar por dentro de tudo que está rolando nos bastidores do mundo da bola e que não está rolando. Então, vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui bem no início do jogo, né? Eu fiz muito pouquinho, deve ter 20, 30 minutos de jogo jogado só. Ali em cima a gente tem o nosso temido contador, né? E a gente pode ver ali que a GPU está fazendo 93% de uso em 4K, ou seja, está praticamente no limite, no limite para fazer 60 quadros. Vamos dar uma continuidade aqui para onde a gente tem que ir, que tem um combate, né? Aqui está uma cena muito escura, se não me engano é por aqui. E tem os bichinhos aqui que a gente tem que matar. Vamos lá. Os efeitos do Gear são bem maneiros, né? Vamos matar aqui. Os efeitos do Gear são bem maneiros, né? Então vamos lá pessoal. Depois dessa cena de ação aqui, a gente está em um lugar muito fechado, né? Provavelmente o jogo tem ambiente mais aberto do que esse aqui, que eu ainda não cheguei. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como vai ser a qualidade gráfica na próxima geração. Eu vou soltar isso aqui em 4K, na minha opinião, na minha opinião, mais do que isso é o famigerado Raytracing. E a gente pode ver que, por exemplo, como a gente sabe, a princípio, que a microarretura da AMD vai trabalhar bem parecido com a NVIDIA, ou seja, seria basicamente se você colocasse um Raytracing aqui, você ia ter uma performance parecida, né? Parecida. A gente sabe que o Raytracing, ele faz a performance despencar. A gente vê que não tem como a gente, a Microsoft, colocar o Raytracing aqui e o jogo continuar rodando a 4K, né? Não tem. Não vai ter performance para isso. Pelo menos não em 60 quadros. E uma coisa que eu vi muito interessante foi no vídeo do Casual Games, onde ele destrinchou lá o sistema de memória assimétrica do Xbox. Um vídeo muito maneiro, dá uma procurada aí lá no canal do Casual Games. Um vídeo para quem gosta da parte técnica também. Ele mostrou o Gears rodando, né? O vídeo da Digital Foundry. E o Gears não estava rodando a 60 quadros. Ele estava rodando, em média, 45 quadros, né? Pelo que os caras capturaram lá. Aquilo ali está certo? Não sei. A gente não tem como saber, né? Mas, segundo, tinham novas features ali rodando. A gente não sabe. Ah, vai que tem o Raytracing ali. A Microsoft botou o Raytracing, tá? Mostrando o Raytracing. A gente não sabe. Isso não foi explicado. Mas, teoricamente, não seguraria os 60 quadros em 4K. Em 4K. Bom, a Microsoft, ela tem mostrado, junto com a NVIDIA, né? Pelo menos foi onde eu vi, no canal da NVIDIA Brasil, o DirectX... Não vou pegar isso aqui porque vai aparecer parada na tela para ler. O DirectX Ultimate. E o DirectX Ultimate, ele... Eu ainda não estou por dentro, totalmente por dentro, para poder falar para vocês sobre o DirectX Ultimate. Mas, ele traz várias técnicas que é exatamente aquilo que eu estava imaginando. E aquilo que eu comentei no outro vídeo. Falei, olha, os consoles são potentes. São potentes. Pra caralho. Mas, a gente, provavelmente, não vai ver um 4K com Raytracing, né? Esse 4K que está rodando aqui é o 4K, é o 4K, meu parceiro. Não tem resolução dinâmica. Todos os pixels estão sendo processados. Não tem DLSS, não tem nenhuma inteligência artificial rodando para poder fazer um anti-alizer, uma interpolação de nenhuma parte. Isso aqui é o cru. Né? É o cru. Mas, de que importa? Né? De que importa? Você está rodando um 4K cru, desse daqui? Se esse console pode fazer um 4K, caralho, usando algumas técnicas gráficas que vai diminuir o processamento, né? Vai diminuir o consumo do console. E ele vai parecer exatamente igual a isso aqui. É aquelas paradas que eu falo. É a diferença que só os inteligentes podem ver. Só os inteligentes podem ver. Então, imagina se ali naquelas plantas que estão voando, naquelas partículas ali, o jogo não estivesse sendo renderizado em 4K. Que diferença que ia fazer isso, né? É uma parada que você passa o olho, assim, e você não percebe. Então, o DirectX Ultimate, cara, ele está trazendo para o mercado, ele vai chegar nesse update, pelo menos, no dia abril, né? E as empresas vão ter que atualizar os seus jogos. Eu não sei o que as empresas vão fazer, mas ele está trazendo técnicas, cara, que são interessantíssimas. Interessantíssimas. E é daí que a gente vai ver, provavelmente, o pulo do gato da próxima geração. Porque a gente sempre soube, né? A gente sabe que, historicamente, os programadores de consoles desenvolvedores, eles fazem miséria com pouca coisa, né? Eles fazem muito com muito pouco. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você viu os jogos antigos, né? O cara com o chip bisonho, o cara fazia jogos incríveis, né? Com a criatividade do cacete. E a gente pode ver isso... Olha ali que maneiro, né? A gente pode ver isso também no caso dos jogos da Sony, né? A gente vê o PS4 lá, com o hardware extremamente limitado. E o Uncharted 4 é uma parada incrível. Então, o DirectX, ele traz algumas... O novo, ele traz algumas técnicas de processamento de pixel, né? Eu não dei uma olhada ainda, direito a fundo. Mas é como se um pixel fosse processado e outros quatro fossem interpolados nele. Ou outros oito fossem interpolados nele. Eu não prestei muito atenção nisso ainda. Ainda não parei pra ler. Mas uma outra tecnologia que eu vi é sobre o reaproveitamento de texturas, né? Por exemplo, você dá um tiro aqui, ele carrega essa textura... Da parede, né? Curada. E depois ele pode reaproveitar aquilo ali, sem que ele seja... Sem que tenha que processar de novo aquilo ali. Então, tem muita coisa, muito interessante, que os caras vão fazer. Por exemplo, você poder dar com comandos pela API direto na VGA, né? Direto na sua GPU. Então, no caso, você eliminaria o gargalo do processador. Os comandos não estariam vindo do processador pra GPU. A própria GPU conseguiria dar comandos. E isso eliminaria o gargalo do processador direto com a placa de vídeo. Então, são técnicas. São técnicas. São novos conceitos chegando ao mercado, que provavelmente é onde está o pulo do gato, né? É onde os caras vão conseguir entregar pra gente um 4K. Resolução 4K. Com Ray Tracing, talvez. E com tantas outras técnicas que vão estar mapeando. Vão estar... Deschavando ali o que é mais importante pra gente ver. Vão estar destacando aquilo que é mais importante. Por exemplo, o boneco. O que está aqui na tua frente, né? O robô, enquanto a plantinha ali, ela não ficaria tão bonita, né? Mas isso também depende da qualidade do que os caras vão fazer. A gente viu, por exemplo, esse DLSS 2 aí da NVIDIA, que você praticamente não sente diferença, cara. E a parada está sendo renderizada numa resolução muito menor. E a AMD já falou que traz, que vai trazer também, uma parada semelhante a essa. para os novos consoles. Então, para aquelas pessoas que estavam querendo saber como... Como é que a... Que a... Engraçado que aqui ele cai, ó. A parada que eu reclamei. Aqui ele cai, ó. E aqui em cima... Ele não cai. O Guia sempre teve essas paradas bizarras, essas paredes invisíveis, né? Aqui ele fica travado, né? Mas... Foda-se. Isso aqui, eu usei isso aqui só para usual, os caras que ficam putos. Então, para aquelas pessoas que estavam em dúvida... Pô, como é que esses caras vão fazer? Essas porras. Cara, não duvidem. Os caras vão fazer. Vão fazer. E aquela parada é... A mim... A mim não importa se o jogo está rodando em 4K. Ou se parece para mim que ele está rodando em 4K. Aqui está em 1440p. Ali em cima está em 1080p. Ali não sei o que está, sei lá, 720p. Aqui está em 4K. Para mim não importa. Se eu não consigo enxergar essa diferença e isso está sendo feito para que o jogo possa manter um nível de detalhes maior e uma quantidade de quadros agradável, por exemplo, com 60fps, para mim é perfeito. Para mim é perfeito. Então, a gente vai ter que ficar na espera desse DirectX. Também das empresas poderem atualizar os jogos. E eu não acredito, eu não acredito que... Não sei, talvez um Ray Tracing aqui... Se você prestar atenção na qualidade gráfica disso daqui, cara... É foda. Olha os detalhes do boneco, né? É muito bem feito. É que a Unreal é essas porra mesmo. Quadrado aqui, quadrado aqui... Pula aqui... É jogo de tiro, né, cara? Então não tem muito o que a gente... Pelo menos aqui. Mas mais para frente provavelmente a gente deve ter outros cenários. O cenário logo do início do jogo, quando o boneco está descendo na cordinha, é realmente muito bonito. Então é aquela parada que eu falei. Para quem tem um PC de última geração, com placa de vídeo de última geração, não impressiona. A gente não fica impressionado. A gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa no PC. Mas a gente não pode achar que a gente já viu todo o poder dessas placas. Porque os jogos do PC, eles são jogos que tem que rodar no Xbox, por exemplo. Que tem que rodar no PS4. E o grande potencial dessas placas de PC, eles não são utilizados. E agora, nos consoles, a gente vai ver os caras, sei lá, tirando leite de pedra. Então, talvez, talvez a gente possa ver coisas mais bonitas. Então a gente vai ficar no aguardo disso aí. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Mostrar para vocês aqui como fica o Gears em 4K. E como ele fica no talo ali, sem nenhuma técnica de interpolação, de imagem, de inteligência artificial. Isso aqui é rodando no 4K cru, cru, cru. E como os consoles vão precisar dessas novas técnicas. E como essas novas técnicas vão ser benéficas para a indústria. Por exemplo, a arquitetura Turing da NVIDIA, ela vai ser compatível com o DirectX Ultimate. E isso pode, sei lá, facilitar a vida de uma 260, entendeu? De uma 2060, de uma 2070, 2060 Super. Todas essas placas vão poder tirar benefício dessas novas técnicas. Eu sei que tinha muita gente que reclamava de resolução dinâmica. Ah, mas o vídeo é o console, roda não sei o que, é com resolução dinâmica. Quando eu vi aquele jogo Shadow of Mordor lá, o segundo, né? A resolução dinâmica realmente ficava muito feia aqui no PC. Você percebia. Mas, por exemplo, quando você bota no Forza, né? Resolução dinâmica. E até no Gears aqui, acho que tem uma parada de resolução dinâmica. Você não nota diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Talvez se você ficar ali, pegar o PC Facts, né? Dar o zoom no pixel ali, aí talvez você ache. Mas assim, assim, jogando num monitor, sei lá, 30, 40 centímetros de mim, eu não consigo perceber. Imagina numa televisão, né? Imagina numa televisão. Então, pessoal, é isso aí. O vídeo era só um bate-papo. Eu acho que no futuro a gente vai ver coisa bem legal, né? E, infelizmente, os consoles ficam segurando ali a evolução da parada. E, bom, talvez agora com a mudança de geração a gente possa ver coisa nova. Nem que sejam essas técnicas, né? Que vão ajudar o hardware mais fraco a poder ter coisas como o Ray Tracing e tal, o famigerado 4K, mesmo que seja fake. Então, é isso aí. Galera, um grande abraço a todos. Vale a pena continuar esse game aqui? É realmente maneirão? É realmente um exclusivo incrível da Sony? Eu vou continuar o Gears aos pouquinhos aqui. Pode ver ali, o processador de 24 threads está usando 12%, né? Para vocês verem como, no caso, um processador de 16 threads não vai ser o problema quando um jogo for bem dimensionado para o hardware do console. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.